Olá pessoal bom dia eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês como retirar ali né o carretel de linha do aparador de grama steel tá dando para ver aqui ajustar melhor para mim usar as duas mãos lá ok tudo certo então aqui ó se você tiver com problema aqui dele não estar saindo aqui né os fios acabou o fio e você tem que retirar essa parte aqui como é que você faz aqui eu vou utilizar uma chave de fenda para isso para me auxiliar e aqui ó eu vou colocar essa chave de fenda aqui para liberar uns ganchinhos que tem aqui ó então ó liberou a parte aqui liberou a outra parte aqui são dois ganchinhos ó essa parte tem dois ganchinhos e aqui sai o carretel de linha agora eu vou ver aqui qual que é o problema dele não está girando não está saindo ou se tiver que você trocar esse carretel também você pode fazer depois é só colocar aqui de novo essa parte e encaixar aqui quando tiver tudo certo certo pessoal qualquer dúvida deixe nos comentários abraço até mais